Aleluia! Que amor! Meu amor, Deus, envolveu meu coração Transformado Transformado, hoje estou em Tuas mãos Não me lembro do passado que vivi Pois agora, minha vida é forçada Eu pertenço a Ti Eu pertenço a Ti Eu pertenço a Ti Mais uma vez Eu pertenço a Ti Eu pertenço a Ti Eu pertenço a Ti Eu pertenço a Ti Teu amor, Deus, envolveu meu coração Transformado, hoje estou em Tuas mãos Não me lembro do passado que vivi Pois agora, minha vida é forçada Eu pertenço a Ti Eu pertenço a Ti Eu pertenço a Ti Eu pertenço a Ti Meu amor, Deus, envolveu meu coração Tudo aquilo que passou ficou pra trás Transformado A graça do Senhor, meu sangue, nós estou em Tuas mãos Nem me lembro do passado que vivi Pois agora, minha vida é forçada Pois agora, minha vida é forçada Pois agora, minha vida é forçada Eu pertenço a Ti Meu amor, Deus, envolveu meu coração Eu pertenço a Ti Eu pertenço a Ti Eu não me pertenço, eu não me pertenço a mim Eu não me pertenço, eu não me pertenço, eu não me pertenço a mim Eu não me pertenço, eu não me pertenço a mim Eu não me pertenço, eu não me pertenço a mim Eu não me pertenço, eu não me pertenço a mim Eu não me pertenço, eu não me pertenço a mim Eu não me pertenço, eu não me pertenço a mim Eu não me pertenço, eu não me pertenço a mim Eu não me pertenço, eu não me pertenço a mim Eu não me pertenço, eu não me pertenço a mim Eu não me pertenço, eu não me pertenço a mim Aquele que tem o seu próprio filho na cruz do poder pular Aê, honra e glória Ei, pessoas que estão no céu, se digam palavras a ele Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te amado Tu és mal, tu és mal, tu és mal, venha Oçará nas alturas, oçará nas alturas Oçará nas alturas, aleluia